Depois de cumprir essas exigências, é só digitar o texto que você quer formar. Olá, eu sou a Natália e estou de volta com o primeiro vídeo de 2023 com as novidades para os criadores de conteúdo aqui no YouTube. Temos muita coisa para falar, então vamos ao que interessa. Há pouco tempo, anunciamos várias mudanças que dão mais opções para os criadores de conteúdo que querem fazer parte do programa de parcerias do YouTube. Aqui a gente chama de YPP e ganhar dinheiro. Para isso, atualizamos os termos do programa. Todos os parceiros precisam aceitar as novas regras. Os criadores de conteúdo que geram receita vão ter seis meses para conferir e aceitar os novos termos. Se você não aceitar pelo menos os termos básicos até o dia 10 de julho de 2023, o seu canal será removido do YPP e você vai precisar repetir o processo de qualificação para se inscrever e voltar para o programa. Confira mais informações sobre as mudanças no vídeo na descrição. Eu deixei o link aí para vocês. Se você algum dia já quis deixar suas descrições um pouco mais chamativas, seu momento chegou. Agora você pode usar negrito, itálico e letras taxadas. É só digitar o texto que será formatado entre determinados símbolos. Por exemplo, asteriscos para negrito, sublinhados para itálico ou traços para taxada. Você pode fazer isso na descrição de vídeos e shorts para deixar o texto com um pouco mais de estilo. Além de, claro, facilitar a leitura das partes mais importantes. Teste hoje mesmo e conta para a gente aqui nos comentários o que você achou. Guias separadas para shorts, vídeos e transmissões ao vivo na página do canal. Depois de muitos pedidos, a gente ouviu vocês e lançamos uma atualização que divide o seu conteúdo em três guias. Vídeos, shorts e ao vivo. Assim, vai ficar mais fácil para todos os espectadores encontrarem o que querem assistir. Para que você entenda melhor o desempenho do seu canal, adicionamos vários recursos no aplicativo do YouTube Studio para dispositivos móveis. Confira um resumo das novidades. O painel do Studio para dispositivos móveis está com um novo visual, que ajuda a entender melhor o desempenho do seu canal. Além disso, ele está mais interativo. Você pode abrir as sessões quando precisar de mais detalhes. Lançamos mais recursos para pesquisa no Analytics em dispositivos móveis. Você vai receber insights, como as principais pesquisas no YouTube, brechas de conteúdo e atividades de exibição sobre temas com base no interesse do seu público. Além disso, os dados de desempenho vão ser divididos por tipo de conteúdo na guia Estatísticas. Com isso, você pode conferir tudo sobre shorts e, logo em seguida, as informações sobre os vídeos mais longos. Por fim, agora você pode se inscrever no programa de parcerias do YouTube direto do aplicativo. Na guia Monetização, confira quanto falta para você alcançar os requisitos de qualificação do programa. Depois de cumprir essas exigências, só falta fazer a inscrição direto no estúdio. E, como sempre, mais informações no link abaixo. Essa novidade é para quem faz transmissões ao vivo. Lançamos recentemente a sessão de perguntas e respostas. Com esse recurso da sala de controle, você pode iniciar e gerenciar esse tipo de interação no chat durante as transmissões e as estreias. Essa é uma ótima forma de conversar em tempo real com o seu público, principalmente as pessoas que mais participam da sua comunidade. Para iniciar uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, você vai fazer o seguinte. Clique no ícone de adição em chat ao vivo na sala de controle. Depois, selecione Iniciar sessão de perguntas e respostas. Na caixa que vai aparecer, você digita alguma coisa para iniciar a conversa. E aí, clica em Iniciar sessão de perguntas e respostas. Sua mensagem será fixada no feed e os espectadores vão poder enviar perguntas. Elas vão aparecer em uma lista parecida com aquela do chat ao vivo, sabe? Com isso, você vai poder escolher quais perguntas vai querer responder durante o seu evento. Para fazer isso, passe o cursor sobre a pergunta, clique no menu de três pontos e então clique em Selecionar pergunta. Confira o artigo na central de ajuda para mais informações. Estamos com novidades bem legais para deixar a experiência de exibição no YouTube ainda mais imersiva. Alguns exemplos de novos recursos são o gesto de pinça para aumentar ou diminuir o zoom de um vídeo enquanto você assiste no modo paisagem no aplicativo. Outro lançamento é a busca exata. Com ela, você vê um carrossel de miniaturas enquanto arrasta o marcador da barra de progressão para encontrar a parte do vídeo que você está procurando. E a gente ouviu vocês, hein? Para algumas pessoas, o tema escuro ainda era claro demais. Mas a gente cuidou disso. Ele foi atualizado com uma versão ainda mais escura, que ressalta as cores nos vídeos e economiza a bateria do seu dispositivo. Confira essa novidade hoje mesmo. Por hoje é só. Obrigada por assistir e conta aqui nos comentários para a gente o que você achou das novidades. Até a próxima!